Estamos aqui de volta, mais um videozinho aí, rapidinho né, e vou mostrar aqui agora pra vocês aqui, a nossa próxima aula, já é aula de número 25 né, aula de 25, vou marcar aqui pra não esquecer, aula de número 25, então hoje, eu vou dar um passinho a mais nesse, não sei se aparecer bem aí, mas aqui eu fiz um rascunho né, então hoje eu vou passar por essa parte aqui do SYNC em diante né, então aqui, até na nossa aula anterior, eu tinha feito isso aqui né, eu tinha feito aqui, a entrada do sinal tá, que chegava no distribuidor, que ia pro tubo né, que tinha um circuito de crominância, que eu vou deixar por último, que tem o AGC, que volta pro seletor, e tem esse pulse aqui, que é o pulse do SYNC, que é o sincronismo né, então eu tenho que falar pra vocês, o que é o sincronismo, o que é o sincronismo da televisão aí no caso, por exemplo, o sincronismo é, ele, eu vou falar numa linguagem bem simples aqui, bem superficial né, pra não ficar assim, muito complexo, então eu vou dizer assim, que o sincronismo, ele é pra, é pra ser sincronizado, o sinal vertical e horizontal tá, por exemplo, se houver um defeito no sincronismo, por exemplo, horizontal, a imagem tende a correr pros lados assim tá, ou a imagem virar pros lados assim ó, ficar meio tombada assim, torta, tá, ou tombada pra um lado assim pro lado de cá, tá, aí nós tá falando que, aí nós tá falando que tem um defeito no sincronismo horizontal, tá, ela pode tá passando de lado assim a imagem, correndo assim pros lados, tá, e tem o sincronismo vertical, tá, sincronismo vertical é a imagem que, 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 que passa, não sei se vocês já tiveram aí, pessoas mais novas não conhecem, mas as TVs mais antigas, as pessoas mais antigas, as pessoas mais velhas aí lembram do, do, do um botãozinho que tinha da televisão, chamava vertical, tá, esse botãozinho é pra você parar de correr a imagem, a imagem ficava passando assim, né, ou pra cima ou pra baixo, então as primeiras TVs, era tão ruim o sincronismo delas, que a imagem vinha assim, partia a imagem no meio assim, ficava metade pra cima, metade pra baixo, o pé ficava aqui em cima, a cabeça ficava na parte de baixo, né, aí aquela faixa preta assim vinha e parava no meio da tela, às vezes parava no meio da cara da pessoa assim, aí a pessoa tinha lá no botãozinho e regular o vertical pra, 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 pra imagem, é, ficar parada assim, dentro da, da tela, né, dentro da imagem, então um defeito no sincronismo vertical, por exemplo, é, 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 é tender a imagem ficar corretamente, correndo, ou pra cima ou pra baixo, tá, se tiver defeito, é, 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 no circuito sincronismo mesmo, aí tô falando de sincronismo vertical, tá, gente, aqui, aqui na parte do sincronismo vertical, e tem o sincronismo horizontal, tá, aí o sincronismo, a parte do circuito sincronismo mesmo, o primeiro estágio do sincronismo, porque ele tem dois estágios, ele tem o primeiro, depois ele tem o segundo, que é o vertical e horizontal, o sincronismo vertical horizontal, então eu tô falando da parte primária, né, do sincronismo aqui, então eu tô falando aqui, ó, daqui, ó, do primeiro estágio dele aqui, aonde ele vai dividir, se tiver um defeito ali, essa imagem vai tender a passar tanto pra um lado, ou pra cá e pra cá e correr ao mesmo tempo, então a imagem vira uma confusão danada, ela tanto corre, corre pra um lado assim, como corre pra baixo, como corre meio transversal, assim, ó, então a imagem fica toda balançando, assim, toda doida, e você não consegue enxergar, aí nós estamos falando de um defeito de sincronismo, tá, é, hoje, as TVs de hoje, é, o sincronismo delas são muito perfeitos, né, então elas têm, é, tem vários sistemas de correção, vários pulsos de correção, então como os, os, os aparelhos de hoje usam microprocessadores, são circuitos integrados mais velozes, então ele, ele consegue, é, recuperar, tirar, é, é, essas, esses defeitos, essas defasagens, essas impurezas do sinal, é, com alta precisão, né, então o sincronismo, os aparelhos de hoje, o sincronismo é perfeito, ele é, tanto, ele é, ele é bem sincronizado no vertical, como no horizontal, ele é perfeito, porque, porque o processador são mais, mais, mais rápido, e, e, é, e tem muito mais, é, é, pulsos de, 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 de sincronizar isso aí, entendeu, para fazer essa, essa, essa coisa, trabalhar certinho em cima, então, isso eu estou falando assim, eu estou falando aqui, mais de TV mais antiga, assim, coisa, coisa mais antiga, né, é só fazer, vocês entenderem, tá, então, eu vou dar um passinho a mais aqui, eu acho que eu vou aproveitar o próprio, o próprio desenho que eu estava fazendo aqui antes, na outra aula, então, é, nessa aula aqui, a gente vai esquecer tudo aqui para cima, né, aqui para cima aqui já foi dado, então, nós estamos falando aqui da, do sinal que vai estar saindo aqui, que é o do sinc, né, que vai estar vindo aqui e vindo aqui, que é a parte do sincronismo, né, então, a parte do sincronismo aqui, gente, aí, ela tem, ela divide em duas partes, no oscilador vertical e no oscilador horizontal, tá, aqui no oscilador, tá, bom, então, aqui, vamos adiantar um pouquinho aqui para frente, aqui do oscilador, é, vai para saída vertical, tá, então, eu vou colocar aqui, ó, S, V, saída vertical, e daqui do oscilador horizontal vai para saída horizontal, tá, então, aqui, é, esse circuito oscilador aqui, ó, saída horizontal e oscilador vertical vai ser gerado aqui os pulsos, né, as frequências, as tensões, tudo aqui, nesse circuito aqui, que são os circuitos de varredura, né, porque, ah, os aparelhos mais antigos, era, o sistema deles era de varredura, ah, ele ia lá na tela, voltava, vinha aqui e voltava, então, isso aqui, é, essa varredura é tão rápida que nossos olhos não percebem, tá, mas a imagem está sempre apagando, apagando, é, ela apaga uma linha e clareia, apaga e clareia, então, esse sistema de linha, depois eu vou falar sobre tubos, né, sobre o funcionamento do tubo, para você chegar na parte de LCD, de LED, para você estar entendendo como funciona a parte de varredura, tá, é, aqui, tanto a varredura vertical como as horizontal, né, então, aqui, ó, é, nesse parte do SYNC aqui, existe um, um, aqui, nesse primeiro oscilador aqui, ó, dentro do oscilador aqui, existe o SYNC vertical e o SYNC horizontal, tá, então, aqui, é, 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 é o SYNC vertical e tem o SYNC horizontal, horizontal, tá, que é o, que é que vai segurar o horizontal para ele não correr para o lado e o vertical para ele não subir e nem descer, tá, e nem horizontal, nem esquerda para a direita, nem direita para a esquerda, tá, então, aqui tem dois, tem dois circuitos, é, de sincronismo aqui dentro, que, 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 que tá, segura aí mais para, para não acontecer isso, tá, no vertical aqui, mais para frente, é, tenho, é dividido aqui também, numa outra parte aqui, é que é onde faz o ajuste da altura e ajuste da linearidade, tá, então, esse, esse ajuste da altura e ajuste da linearidade é dentro do oscilador também, tá, você vai mexer na frequência aí, de acordo, de acordo com que a imagem estica ou a imagem fecha, tá, então, suponhamos, se você tem um defeito no oscilador aqui no vertical, a imagem pode fechar, tá, ela pode fechar e ficar só um risco na tela, ou pode ficar, assim, fechada metade da imagem, entendeu, ou, ou pode ficar, assim, deformada a imagem, tipo, com defeito de linearidade, por exemplo, quando não tá linear, por exemplo, se aparecer uma, uma bola, assim, por exemplo, ela vai ficar em forma de ovo, tá, tanto é que antigamente, quando, quando aparecia aquele emblema da Globo lá, aquela bola da Globo lá, a televisão vinha com, é, com defeito de linearidade, e ela vinha, assim, em forma de ovo, assim, né, tanto um ovo de cabeça pra cima, como com um ovo de cabeça pra baixo, até a gente falava, é, tá, tá com defeito, os tecos falavam, assim, ah, tá com defeito de rede de ovo, então, era uma brincadeira que a gente fazia, né, ó, a imagem tá com defeito de rede de ovo aí, né, tá com defeito de linearidade, tá, então, é, hoje os aparelhos também, já, tudo se corrige isso automaticamente, tá, tudo dentro do, dentro do, do circuito integrado, é, mas mesmo assim, os ajustes, eles ainda existem, tá, esses ajustes de linearidade, ajuste de altura, eles prosseguem, tá, só que não feito por botão mais, não feito por trimpote mais, por ajuste interno, mas sim pelo controle remoto, tá, então, às vezes, a criança tá brincando com o controle de remoto, de repente, a criança entra no, no modo de serviço da televisão, e acaba desajustando a televisão, tá, e eu peguei muito defeito dessa forma, desse tipo, então, isso acontece muito, tá, às vezes o controle remoto fica lá no sofá, a criança começa a brincar, mexendo os botãozinhos, e acidentalmente, ela entra no código de, do modo de serviço da televisão, ela entra no, no modo de serviço da televisão, dos ajustes internos, que é só feito por técnico, às vezes uma criança consegue entrar, assim, brincando com o controle remoto, e desajusta toda a televisão, tá, e os técnicos sabem disso, cobra caro pra fazer isso, ele pega a televisão, leva lá pra oficina, e pega o controle remoto, só ajusta lá e cobra uma, cobra uma fortuna, tá, então, isso aí, são coisas desonestas, né, mas é uma forma que eles usam pra ganhar dinheiro, pra cobrar a cara dos concertos, tá, eu, estando revelando isso aqui, até é ruim, assim, pra nossa classe técnica, né, fica ruim revelar esse tipo de coisa, assim, né, mas é assim, é como, eu quero que as pessoas aprendam, e aprendam a verdade por trás disso também, existe toda uma verdade por trás, por trás dos técnicos, hein, gente, não é só teoria e prática, não, tá, existe o modo de falar, o jeito de dar orçamento, tá, tudo isso aí, tem todo um segredo por trás disso aí, que futuramente eu vou ensinar, tá, pra vocês aprenderem, saber o que é certo e o que é errado, né, então, é, os técnicos que estiverem assistindo esse vídeo aí, não vai estar gostando de assistir esse vídeo aí, não, tá, então aqui, ó, então aqui, ó, então aqui tem o oscilador, né, o circuito de linearidade e altura, desajuste, né, e aqui, é o último estágio, assim, que é o pré, é a pré-saída, né, é um, é o último, é o último, é, vou dizer assim, o último reforço pra, pra jogar pra saída, tá, aqui a saída, aqui, ó, a saída vertical é o amplificador, é a parte final, é a parte final do vertical, tá, na parte do horizontal é a mesma coisa, tá, tem o circuito oscilador, tem a parte do sincronismo, segura a imagem pra não correr pros lados, tá, depois tem aqui, é, a parte que faz a, a frequência, né, a frequência da, pra, 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 pra se formar uma alta tensão aqui na frente, em cima do flyback, tá, existe uma frequência aqui, eu não lembro, acabei de cabeça agora, mas, o número correto, mas existe uma frequênciazinha aqui, não sei quantos kHz aí, depois eu pesquiso lá e vejo, que já faz 40 anos que eu estudei, então a gente vê muita coisa, a cabeça do velho aqui não aguenta tudo isso também não, né, a gente tem outras coisas pra pensar, outros problemas na cabeça, e muitas coisas vai se apagando, né, por exemplo, esse tipo de coisa assim, assim, que eu já estudei há muitos anos, então tem muitas coisinhas que eu já não me lembro mais, que eu já apago da memória, né, tipo por exemplo, a frequência correta aqui, do oscilador aqui, eu tenho que estar olhando no esquema pra me poder lembrar, tá, mas existe uma frequência aqui, que você, você olha na frequência simples, ou no osciloscópio, pra você ver se ele tá oscilando naquela frequência correta, pra saída horizontal aqui, aqui no caso, gente, é um transistor de potência, tá, é um transistor de potência, é, de alta frequência, tá, é um transistor que chaveia, é, milhões de vezes por segundo, é rapidinho, é muito rápido, tá, então esse, aqui tem a saída vertical e a saída horizontal, tá, deixa eu ver como é que tá o tempo aqui, 10 minutos, acho que dá pra fazer um pouquinho, bom, isso aqui, a saída vertical e a saída horizontal, isso aqui vai tudo em cima de uma peça chamada IOC, tá, IOC, ou bobina defletora, é a bobina de deflexão, tá, essa peça aqui, é a peça que vai na pescoço do tubo aí, eu já falei em vídeos anteriores, tá, então, esse saída vertical aqui, vai trabalhar aqui em cima, tá, é, uma parte, não bem aqui em cima da saída aqui, mas eu, eu vou pôr como se fosse em cima da saída aqui, tá, mas não é bem em cima da saída, vai também aqui pra parte do, 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 do IOC, tá, esse IOC aqui, ele tá aqui no pescoço do tubo aqui, ele fica aqui no pescoço do tubo, tá, e trabalha aqui em cima do pescoço do tubo aqui, é uma peça toda de coisa, a foto tá aí, vocês estão vendo aí, né, então, é, aí o que que tem, essa IOC aqui, ele é dividido em duas partes, tá, essa IOC, esse enrolamento aí, do IOC aí, da, da bobina de deflexão, então, eu vou explicar direitinho o que que é a bobina de deflexão, é, deixa eu ver se o tempo vai dar ali, acho que vai dar ainda, bom, então, tá falando aí, o IOC, a bobina do IOC, ele tem, é, um enrolamento, assim, e tem outro enrolamento, assim, tem um enrolamento aqui, outro aqui, tem um enrolamento aqui, outro aqui, então, ela é um enrolamento, ela é quatro enrolamentos, tá, é, a parte vertical, tá, trabalha, trabalha com esses dois enrolamentos, enrolamento de cima, e enrolamento de baixo, tá, essa é a parte, a parte vertical dela, a parte horizontal, trabalha com dois enrolamentos, um de cá, outro de cá, tá, então, é, o que que acontece, o circuito horizontal, ele cria um campo magnético, para que, para que o campo magnético faça isso, né, ele força, ele força, um campo magnético, força a fazer isso, a parte vertical, tá, o vertical cria dois campos magnéticos, um embaixo, um em cima, e ambos força para os lados assim, ó, tá, por que, por que que é feito isso, por que que existe esses quatro campos, é, inverso, é, um contra o outro, é porque o, a imagem, ela chega no, no centro do tubo, assim, no centro da tela do tubo, num, 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 num pingo, tá, num filete, assim, é, é, como se fosse um, um, é, como se fosse uma agulha, assim, a ponta de uma agulha, então, se tanto é, se você tirar a defletora do tubo, vai aparecer só um, só um, um pinguinho aí, no centro da tela, tá, então, quando você põe a defletora, esse pingo, a parte do horizontal, a parte do horizontal, pega, e pega esse, 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 esse risquinho, esse pinguinho que tá aí, essa gotinha que tá aí, estica aí do outro lado, assim, tá, aí a parte vertical, pega, pega esse, 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 esse filete que esticou assim, ele pega e abre ele pra cima, assim, tá, ele puxa como se fosse tudo pra cima, aí puxa tanto as laterais, como as coisas, ele puxa tudo pra cima, por isso que a imagem se torna aberta, né, tanto assim, como assim, se você, se você tem um defeito no horizontal, por exemplo, na parte vertical, aí as defletoras daqui, elas param de, de, de funcionar, e a imagem tende a fazer assim, tá, a imagem tende a fazer assim, aí aparece um risco no meio, tá, aparece um risco de cima pra baixo, assim, tá, é porque fechou as partes horizontais, tá, a parte de um defeito horizontal, aí, mas o risco é vertical, tá, o risco tá assim, ó, é porque a imagem fechou assim, então a gente fala de defeito, defeito no horizontal, tá, quando é no horizontal, no vertical, é a mesma coisa, tá, o vertical, ele abre a imagem assim, ó, a imagem se torna aberta assim, então quando dá um defeito no vertical, a imagem fecha assim, fica escuro aqui, fica escuro aqui, fica um risco, assim, ó, então esse risco, assim, ele tá horizontal, mas o defeito é vertical, tá, é o contrário, só pra vocês, só pra vocês entenderem, tá, porque às vezes a gente, a gente fala pra pessoa, o defeito é vertical, mas o risco tá, o risco tá, tá assim, horizontal, e o cara tá falando errado, mas não é isso, tá, gente, então é só isso, gente, falta só dois minutos, eu vou, eu vou encerrar o vídeo aqui, pra não ficar muito longo, depois eu vou dar, mais um prosseguimentozinho aí, tá, então, pra, pras pessoas que, não me conhecem aí, eu sou o Tani Luiz, eu tenho um canal no YouTube, vocês fazem uma visita lá, vai em playlist lá, vocês assistem, todos os meus vídeos lá, em playlist, é eletroeletrônica, tá, gente, ó, eu espero você no próximo vídeo, e, vocês, compartilha aí, vocês dá like lá, vocês se inscreve no canal, né, é, clica lá no sininho, e, eu vou estar esperando vocês no próximo vídeo aí, vocês não reparem aí, as imagens aí, as coisas não, porque, aqui, tá tudo meio improvisado ainda, viu gente, depois a gente faz uma imagem melhor, ok gente, então, um abraço pra todo mundo aí, que fica todo mundo com Deus, e, eu espero que vocês, aprendam, adquiram um pouquinho, se, de todas as aulas que eu tô dando, se pelo menos uma pessoa, aprender alguma coisa, já, pra mim, é uma grande satisfação, tá gente, então, ó, fica todo mundo com Deus, abraço pra todo mundo aí, os parentes, os amigos, né, e até o próximo vídeo, tá gente, bye bye, Tchau, 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 Legenda por Sônia Ruberti